olá pessoal seja muito bem vindo ao canal e uma dica rápida você que é fã do alho poró e nunca viu a semente, veja só que é o pé de alho poró essa já é a semente que nós vamos colher hoje mostrar pra vocês como que é feito isso aí, ver o tamanho da semente, ver se dá pra gente abrir aqui pra visualizar, já caiu lá uma sementinha, olha aqui pessoal sementinha preta, pequenininha, várias aqui dentro e é um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês que é possível também replantar o alho poró através da semente se gostou desse vídeo dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo